É sucesso! Léo Fernando, porque te amo Já passa da zero hora E eu não consigo mais dormir Com saudades de quem tanto amo Que hoje está longe de mim Me sinto perdido no tempo Sem forças pra reagir Querida, eu não consigo Viver a vida longe de ti Porque te amo Porque te amo Tu és a causadora Destas lágrimas que derramo Porque te amo Porque te amo Tu és a causadora Destas lágrimas que derramo É bonito demais Cigarro quanto cigarro Vou transformando em fumaça O uísque, outro uísque Mas dessa saudade não passa E nesta noite de angústia Sua falta minha alma reclama Querida, não deixe sofrer Venha correndo, vem socorrer Este homem que tanto te ama Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Tu és a causadora Destas lágrimas que derramo Tu és a causadora Destas lágrimas que derramo Tu és a causadora Tu és a causadora